Oi, boa tarde. Meu nome é Bárbara Ferrari Brandt, eu sou formada em Ciências Sociais pela Unicamp e sou mestranda do Programa de Pós-Braduação em Sociologia também pela Unicamp. Eu pesquiso o trabalho emocional das enfermeiras realizado pelas enfermeiras e auxiliares técnicas de enfermagem. Minha pesquisa inicialmente seria dada dentro dos hospitais, com as etnografias dentro do hospital e entrevistas ao vivo, mas no momento que eu ia começar o meu campo, a pandemia chegou e eu tive que alterar todo o meu trabalho para o meio virtual. Todas as entrevistas, elas foram realizadas por aplicativos de troca de mensagem, mas foi uma escolha minha e da minha orientadora, Bárbara Castro, manter principalmente como forma de registro desses momentos tão complicados que as enfermeiras, as técnicas auxiliares têm passado nesse momento. E seria muito importante para a pesquisa fazer esse recolhimento de dados nesse momento. Para explicar um pouco melhor sobre a minha pesquisa, eu acho que é importante dizer que eu entendo que a enfermagem, ela é tanto composta por um trabalho que é tido como mais técnico, quanto o trabalho emocional. O trabalho emocional, ele é toda a gestão e compreensão das emoções, sendo as próprias e daqueles que fazem parte do seu cotidiano de trabalho. Então, no caso das enfermeiras, técnicas auxiliares, os médicos, os pacientes, os familiares, os pacientes e todos aqueles que transitam naquele ambiente de trabalho, né? Ângelo Soares, por exemplo, ele vai dizer que uma das principais dinâmicas da enfermagem é o produzir confiança. Uma vez que as enfermeiras conseguem produzir confiança, elas conquistam a empatia e amizade desses pacientes e dos seus familiares que, por sua vez, impede que eles tenham atitudes de abuso ou agressividade, né? E no final do dia, isso acarreta na carga de trabalho, na carga de trabalho sentida pela profissional no final do dia, né? Uma das principais questões sobre o trabalho imunizado, o trabalho emocional na enfermagem, é que ele é invisibilizado, né? A gente atribui toda uma série de trabalhos laboriosos, que é o passar confiança, o passar confiança, o produzir conforto, o confortar, o atender um pedido que ainda nem foi expresso, né? Ou seja, anteceder um pedido que ainda nem foi colocado, né? E se tira todo o seu caráter de cálculo e de trabalho mesmo, e se coloca enquanto um trabalho que é natural à mulher. E eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui que o trabalho da enfermagem é composto em 85% por mulheres, né? Na pandemia, essas dinâmicas têm se intensificado ainda mais, né? Isso foi uma coisa que eu tenho reparado muito nas entrevistas. Tem sofrido uma intensificação tanto no trabalho físico quanto emocional, né? As dinâmicas das enfermeiras que visam as fronteiras, né? Entre a casa e o trabalho, elas estão cada vez mais tensionadas, né? As enfermeiras, elas carregam em si muito medo, né? E o medo que é justificado tanto pelo número de mortes geral que tenha acontecido devido à pandemia, né? E o número de contágios pela enfermagem que tenha acontecido, né? Existe um site, um observatório montado pelo COFEM, que você consegue ver atualizado a cada instante o número de mortes em contaminados reportados, né? E até ontem o número de mortes entre profissionais da enfermagem era 360, e contaminados já passava a mais de 30 mil. Então, existe um grande medo delas mesmas se contaminarem e ficarem doentes, e eu acho que a gente tem que lembrar que muitas delas também são grupos de risco, muitas delas estão colocando em risco as suas vidas, mas também tem um medo de levarem para suas casas esse contágio, esse vírus, né? Afinal das contas, afinal de contas, elas moram com pessoas também que podem ser grupos de risco. Então, eu tenho ouvido muito das enfermeiras, das técnicas e auxiliares, que elas têm medo de levar, de acabarem contaminando a filha que é asmática, o marido que tem diabetes, os pais que moram com elas. Isso gera uma carga de tensão ainda maior, tanto dentro do hospital e durante o seu trabalho, quanto quando elas chegam em casa, porque esse medo e essa tensão permanecem em casa, né? Então, elas ficam num movimento contínuo de pensar cada movimento que elas fizeram durante aquele dia de trabalho, para garantir que elas não tiveram qualquer tipo de contato com o vírus, para não se infectarem, não se contaminarem e não acabarem contaminando aqueles que elas vivem. Tem uma passagem que eu gostaria de ler para vocês. Eu estou publicando agora um texto que vai sair no e-book do Ifish, que chama Pandemia e Covid Sociedade, se eu não me engano. E uma das passagens, uma das enfermeiras, quando eu interrobei se ela sentia medo ou como tem sido a gestão afetiva dela durante a pandemia, e ela falou que se havia tido uma intensificação no trabalho afetivo, e ela diz, sim, porque na verdade temos medo de se aproximar. Quem não tem, né? E o maior medo é que a gente leve o vírus para casa, para a nossa família. E eu acho que isso resume muito bem a tensão que elas têm ficado todos os dias durante o trabalho. Além disso, os equipamentos de proteção individual, eles mascaram grande parte delas. Mascaram exatamente, máscara. O equipamento de proteção individual, ele permite que só uma pequena faixa, que é a dos olhos, que é a que permite a visão, né? Seja vista pelos pacientes, né? O que torna ainda mais difícil que eles identifiquem elas, né? Isso gera uma barreira de impessoalidade que muitas vezes atrapalha o trabalho emocional que elas têm que fazer, né? E a gente já está falando de um paciente que entra dentro do hospital para ser internado, etc., com uma grande parcela de medo, né? Sem saber se ele vai sair dali, como que ele vai sair dali, quais vão ser as sequelas seguintes. A gente é bombardeado o tempo todo por informações sobre a pandemia e sobre como é o cotidiano das pessoas que são internadas com o Covid-19. Então, os pacientes já chegam com muito medo, se sentindo muito angustiados e cabe às enfermeiras e à equipe médica, no geral, confortar esse paciente, né? E quando você tem todos esses aparatos que te impedem, muitas vezes, de criar esse maior contato, elas têm usado a criatividade de novo trabalho emocional para tirar essas barreiras, né? Então, elas têm feito crachás, por exemplo, com o seu rosto e sorrindo, para que os pacientes possam reconhecê-las e vê-las. A máscara, por exemplo, distorce a voz delas. Então, os pacientes, muitas vezes, nem a voz delas conhecem direito, né? E os pacientes, eles ficam em isolamento. Então, no final das contas, a equipe de enfermagem e corpo médico como um todo acaba sendo o único elo daquele paciente com o exterior, com a família, com os amigos. Então, muitas delas também têm gravado vídeos se apresentando e mostrando como são e um pouco da sua história, para mostrar para eles e para que eles conheçam quem são elas, quem é que cuida delas, deles, né? Uma das outras coisas que elas têm feito para tentar fazer o elo entre a família e os pacientes é também gravar, agendar visitas virtuais, né? O que aproxima os pacientes da sua família e elas servem novamente como esse elo de aproximação entre o resto do mundo e esse paciente que está em isolamento. Elas também aconselham os familiares a escreverem cartas, muitas vezes, e até os pacientes que estão entubados, e por isso não conseguem, enfim, dialogar, gravarem áudios e colocam para ouvir, para o paciente se sentir um pouco mais confortado. Eu notei também na minha pesquisa que houve uma, o que eu tenho chamado de dialética da heroína da contaminada, que ao mesmo tempo que a mídia e as mídias sociais têm construído uma imagem das enfermeiras enquanto heroínas, enquanto a equipe de enfermagem, né? Enquanto heroínas, enquanto a linha de frente de uma grande batalha, e fazem hashtags e fazem uma série de homenagens. A gente tem visto, por exemplo, músicos que vão aos telhados dos hospitais, tocarem. Isso internacionalmente, né? Murais que têm sido pintados em hospitais, como aconteceu aqui no Brasil. Hashtags como heróis da saúde, eu defendo a saúde, etc. Ao mesmo tempo que você tem uma visibilização desse profissional e até mesmo desse trabalho emocional que ele está realizando, você tem uma reação contrária e esse movimento de vê-los como fonte de contágio, né? Como pessoas que não deveriam estar na sociedade naquele momento. No metrô de São Paulo, principalmente, isso tem acontecido. Várias enfermeiras técnicas e auxiliares têm reclamado sobre como elas foram expulsas de vagões de metrôs. Tem um relato de uma que teve uma marmita arremessada de um andar superior. Algumas mulheres fazem sinal da cruz quando vêem elas. como se, ao mesmo tempo que elas são as nossas heroínas, elas estão contaminadas. Elas são um impuro e elas devem ser excluídas dos espaços de convívio social. Acho que com isso eu encerro um pouco sobre o panorama da minha pesquisa atual. Convido vocês a lerem o texto que vai sair logo no e-book do IFIX. e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.